Estrela de primeira grandeza. E. Eminente senador da República Federal. D. Deus continuará protegendo-o. R. Resolve com eficiência os trabalhos que lhe são confiados. O. O seu caráter é digno e íntegro. Ataques. T. Tesouro dos amados familiares. A. Ativa é sua mente. Q. Quilogramas de inteligência possuês. U. União e rigor. Este é o lema. E. Estudioso ao extremo. S. Sábio e dedicado homem público. D. Manoelita para o senhor doutor senador Pedro Taque. Respeitosamente ofereço-lhe este acróstico desejando-lhe contínuo sucesso. A aeronave da Gol, 2 de julho de 2012. R. 11h30 da manhã. Seguindo que não tem Né, vai ser lindo, né? Segura aqui, vamos tirar uma foto.